E aí, meu nome é Tales, sólido no segundo ano de Géria e Silvio Eu vou estar resolvendo um exercício aqui sobre o integral dito Aqui ele pediu para determinar o volume do sólido Que está acima de 0 e 2 E 0 e 2 também, ou seja, ele já nos deu o limite de integração Abaixo de ziló 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado Ou seja, também nos deu a função que a gente vai integrar Então, eu montei aqui Tem que fazer isso, eu fiz por partes Até coloquei aqui a parte A e a parte B A gente vai fazendo de dentro para fora E foi o que eu fiz Primeiro eu comecei aqui, integrando em x O que não é x vira constante E que não tiver x, a gente vai colocar o x no caso Aqui era 16 menos 2 y ao quadrado Virou 16 x e menos 2 y ao quadrado x Isso tudo de 0 a 2 Fazendo isso, nós achamos aqui 32 menos 8 terços Menos 4 y ao quadrado Agora a gente vai para a parte B Que os limites de integração também são 0 e 2 Só que agora, integrando em x E foi o que eu fiz O que era y, a gente só integrou E o que não tinha y, a gente acrescenta Isso tudo, depois colocando os y aqui Eu só substituí, colocando os limites de integração E o resultado final deu 48 unidades de volume Tá?